A Organização das Nações Unidas anunciaram nesta sexta-feira que em 2015 recebeu 69 denúncias de abusos sexuais contra os boinas azuis, procedentes de 21 países diferentes, o número mais alto desde 2011, quando houve 75. O número reapareceu em um relatório do secretário-geral Ban Ki-moon publicado nesta sexta-feira após o escândalo causado nos últimos meses pelos repetidos casos de abusos pelas mãos de forças internacionais enviadas para a República Centro-Africana. Em conjunto, a ONU teve no ano passado 99 denúncias de abusos sexuais, das quais 30 correspondem a funcionários de agências e estruturas à margem das missões de paz que acumulam a maioria dos casos. Esse número total tinha chegado a 80 em 2014, um aumento que, segundo Ban, demonstra que a ONU deve fazer mais para combater este problema. A maior parte das denúncias, 35 das 69, se acumulam contra duas operações de paz, as enviadas para a República Centro-Africana e para a República Democrática do Congo, enquanto as demais estão divididas entre outras oito missões. Pelo menos 23 das denúncias de 2015 são por supostos abusos a menores e 15 por sexo não consentido com maiores de idade, segundo o relatório da ONU, que recebeu pedidos de reconhecimento de paternidade em 15 casos. No relatório, a ONU ressalta que não pode haver impunidade para pessoas que cometam exploração e abuso sexual e deixa claro que a imunidade habitual dos boinas azuis em suas missões não pode servir de escudo. Assim, o organismo tomou medidas para melhorar o sistema de recepção de denúncias e para reforçar as investigações, incluindo um novo prazo máximo de seis meses para realizar cada investigação.